Olá meus irmãos e amigos, muito obrigado por sua presença, estamos de volta com mais uma edição do Leia Sua Bíblia em Inglês, ok? Estaremos dando também algumas palavras e expressões do mundo evangélico, do mundo gospel, isto em inglês, ok? Então, nós vamos aprender como se diz, Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, ok? Então, fique ligado. Então, vamos lá. Então, Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, ok? Jesus morreu por nós, por nós, na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, ok? Muito obrigado, logo, logo estarão de volta, muito obrigado por sua presença.